A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 100 quilos de maconha, aliás, de cocaína. A droga estava em fundo falso de um carro lá na região de Mauá da Serra. Há droga mais de 90 quilos de cocaína e estavam escondidos num fundo falso de um carro avaliado em mais de 200 mil reais. Mas é fichinha perto do prejuízo aos traficantes, cerca de 17 milhões de reais. A apreensão foi na BR-376, em Mauá da Serra, por volta do meio-dia de ontem. O motorista de 37 anos foi preso, ele que estava vindo do Mato Grosso. A apreensão foi na BR-376, já na cidade de Mauá da Serra. Um homem de 37 anos de idade foi detido. Uma grande apreensão na estoque. Pois é, exatamente. A equipe fez a abordagem, desconfiou da situação. Após fazer uma fiscalização um pouco mais apurada no veículo, constatou-se que havia um fundo falso. E dentro desse fundo falso foram encontrados 96 quilos de cocaína. Uma grande apreensão, um tombo feio para os traficantes na história. É, o valor de mercado desse produto que foi apreendido, da cocaína, está estimado em mais de 17 milhões de reais. Ele que vinha lá do Mato Grosso, fez uma parada forçada aqui, né, em Mauá? É, exatamente. Ele vinha com um veículo de luxo, para não chamar a atenção. Mas nós sabemos que hoje o perfil do traficante já não é mais tão definido, né? E a equipe que abordou lá, para a infelicidade dele, uma equipe muito experiente no combate ao narcotráfico. E aí, infelizmente para ele, felizmente para a sociedade, esse produto não vai chegar ao consumidor final.